Eu sonhei um dia ser feliz Ter alguém trocar no meu amor Tudo que eu quis, eu não consegui Só agora eu sei que tudo é ilusão Você não quer me dar valor Só agora eu sei que tudo é ilusão Você não quer me dar valor Querida, eu quero seu carinho Eu quero ser seu dom, eu quero seu amor Querida, minha vida é triste Porque não ela existe, só tristeza e dor Querida, se você soubesse que esta saudade Já não tem mais fim Eu sei que você voltaria Não me deixaria sofrer assim Nunca mais eu vou acreditar Quando alguém quer falar de amor Eu não quero mais Não quero mais Chega de esperar Chega de esperar Eu não vou ficar sozinho sem ninguém Você tem que voltar pra mim Eu não vou ficar sozinho sem ninguém Você tem que voltar pra mim Querida, eu quero seu carinho Querida, eu quero seu carinho Eu quero ser seu dom Eu quero seu amor Querida, minha vida é triste Querida, minha vida é triste Porque não ela existe, só tristeza e dor Querida, se você soubesse que esta saudade Já não tem mais fim Eu sei que você voltaria Não me deixaria sofrer assim Já não me deixaria sofrer assim Já não me deixaria sofrer assim